O título de cidadão honorário foi proposto pelo vereador Moacir Dalquiavan. Sebastião Maria Moraes Rodrigues chegou em Pato Branco no ano de 1978, quando iniciou suas atividades profissionais na Rádio Serenauta, a convite de Frei Nelson Rabelo. Aqui, construiu uma carreira profissional onde ficou conhecido como Moraes Rodrigues. O Moraes Rodrigues recebeu o título de cidadão honorário de Pato Branco em sessão solene aqui na Câmara Municipal de Vereadores, que lotou o plenário de familiares e amigos que vieram para prestigiar a homenagem. Cada vereador, durante uma legislatura, ou seja, cada eleição, cada vereador eleito tem o direito a dar uma dessas homenagens. Então é mais alta a honraria que existe aqui na Câmara de Vereadores e o Moraes aí realmente no ramo da comunicação até hoje, uma voz marcante dentro da Rádio Serenauta e uma pessoa extremamente merecedora, porque veio para Pato Branco anos atrás e constituiu sua família aqui, se tornou exemplo de valores, de virtudes, que a sociedade como um tudo, na questão da religião também, segue muito. Então é realmente uma homenagem extremamente merecedora lá ter hoje. Moraes Rodrigues agradeceu a homenagem da cidade que escolheu como Lara. É uma satisfação muito grande para a gente saber que a gente veio de tão longe, sem pretensão nenhuma para Pato Branco, vir aqui para trabalhar, para viver, para construir família e tudo, e de repente aparece um título de cidadão honorário. Isso aí para mim é um orgulho muito grande, um santo orgulho, diga-se de passagem. Moraes casou-se em 1986 com Marisete e Fátima Pastorello, que conheceu na Rádio Serenauta, onde foram colegas de trabalho. Tiveram dois filhos, Guilherme Pastorello Rodrigues e Amanda Pastorello Rodrigues. Para a família, uma justa homenagem a Moraes pela história construída em Pato Branco. Ele chegou em Pato Branco já faz muitos anos, e na rádio construiu uma história muito bonita, de uma comunicação com muita honestidade, com muita perfeição, sempre prezando os fatos, com muita ética e honestidade. Então eu acho que é um prêmio bem merecido, e a gente tem muito orgulho desse dia de hoje. A sessão solene de entrega do título de cidadão honorário a Moraes Rodrigues, além de familiares, foi também prestigiada por amigos que compartilharam sua trajetória profissional em Pato Branco ao longo de décadas. Foi uma satisfação muito grande, e eu não podia deixar de estar aqui, né? Por causa da consideração que eu tenho pelo Moraes. Ele é padrinho do meu filho e eu sou padrinho da filha dele. A gente é que nem irmãos, então eu tinha que me fazer presente, né? O Moraes é merecido. O título de cidadão honorário foi proposto por Moacir Dalquiavan, quando vereador, em 2020. Com orgulho, fico eu e muito contente, com muita alegria. Estou voltando aqui, fiquei quatro anos como vereador e teve a honra de propor esse título de cidadão honorário ao nosso querido Moraes, e merecido. Parabéns a Moraes Rodrigues por sua trajetória de mais de quatro décadas na comunicação social em Pato Branco, ajudando a transmitir paz e bem nas ondas da Rádio Serenalta. Agora, cidadão honorário de Pato Branco.